Oi, lindezas de Jesus, nós estamos aqui para fazer um convite para vocês, muito especial, para o dia 27 de outubro, vocês estarem participando com a gente do nosso projeto Esther. Nós sabemos que Deus tem algo extraordinário para cada uma de nós, e nesse dia nós vamos estar vendo a mulher que nós queremos ser, a mulher que nós somos e a que devemos realmente ser. Então, crie uma expectativa no seu coração e vem participar com a gente desse dia extraordinário, amém? Pode vir, vem, vem, que vai ser muito tremendo.